Na exposição tem itens do acervo do Museu da Polícia Militar do Paraná e também do próprio arquivo público, com documentos, veículos, vestuário e itens que marcam fatos importantes da história. Os 170 anos da Polícia Militar do Paraná serão celebrados no dia 10 de agosto. Se encontra a carroça que era feita lá na guerra, toda de metal, aço, linda, que era realmente feita a alimentação, o canhão, a metralhadora usada na guerra. Muitas e muitas curiosidades aqui que vale muito a pena dar uma passadinha aqui e conhecer gratuitamente. O projeto Raízes Paranaense inicia online. Todo mês, dentro do site do arquivo público, é colocado um assunto que é o que está tratando no mês, que é o de mais importância. Por exemplo, esse mês é a PM e também as Olimpíadas. Todos os meses é trocado. As exposições fazem parte do projeto Raízes Paranaenses, porém, vão acontecer a cada três meses. Exceto a Polícia Militar, que é uma semana que realmente é em comemoração a esse marco de centenário de 170 anos. A mostra valoriza a polícia e também é importante, principalmente, para apresentar a história da corporação a um público mais jovem, afirma o coronel Sérgio Augusto Silva. Muito interessante essa questão de ter inserido, de hoje a PM e a Polícia Militar do Estado do Paraná, estar inserido nesse programa, nesse projeto de Raízes Paranaenses, nessa primeira exposição, é o que nós temos de informação, presencial, como falei, deste programa. A importância que eu vejo das raízes realmente é isso. Não existe um presente, um futuro sem o passado. E bem como também não adianta nós termos um passado e uma história sem que ela seja contada e dado conhecimento para as demais pessoas, um público mais jovem, de repente, que não teve a oportunidade de conversar com pessoas com mais experiência, com mais idade. Ou seja, a única forma de ela ter acesso a essas informações são em exposições como essa que está ocorrendo agora. A Mostra Raízes Paranaenses, celebrando 170 anos da Polícia Militar, foi aberta na segunda-feira, 29 de julho, e segue até a sexta-feira, 2 de agosto, na sede do Arquivo Público em Curitiba. Primeiro é importante entender o que é esse projeto, o projeto Raízes, que ele traz a história do Estado, antes, inclusive, de ser Estado, antes como comarca ainda de São Paulo, da província de São Paulo, e após a sua emancipação também. Ele conta, então, a história do nosso povo e daí das suas entidades, como no caso você citou aqui, a Polícia Militar. E é de extrema importância essa parceria, para que a população tenha acesso a documentos, fotografias, e conta um pouquinho a história de cada um. Para nós, como militar, é muito importante essa homenagem, ainda mais sabendo que é a primeira. Então, são 170 anos da Polícia Militar, agora, no dia 10 de agosto, comemora essa data. E é uma instituição que vem de uma história que ela se complementa com a história do Paraná. Então, nós temos em todos os nossos municípios policiais que nos representam, policiais que são o braço do Estado em contato com o cidadão. E essa homenagem, para nós que somos militares, temos toda uma mística, todo um simbolismo, ela é muito importante. Vendo os coronéis aposentados sendo homenageados, isso nos enche de orgulho. Existem viaturas que eram do meu tempo, e a época era o que tinha de melhor. Então, daqui a pouco, nós também faremos parte da história. Quem está hoje fará parte da história. Então, é importante que a gente vá evoluindo, mas sem perder o que é de melhor, que é o ser humano, que é o policial militar, que defende o próximo, que ama o próximo, que acredita no Estado. Esse que é o nosso bem maior, independente da tecnologia. Ó plano de... E aí... E aí...